Deixa eu pegar algumas reações às decisões da segunda turma do STF que estão saindo na internet nesse momento e não estavam na nossa pauta. O procurador da Lava Jato em Curitiba, Carlos Fernando dos Santos Lima, criticou essas decisões da segunda turma. Ele disse o seguinte, escreveu no Facebook, a maioria da segunda turma está trabalhando com afinco hoje, não vão deixar pedra sobre pedra. Como a história das grandes operações no Brasil mostra, as investigações acabam em julgamentos das cortes superiores. Na maior parte das vezes mutilado da análise aprofundada das provas. Fecho aspas aí para o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, ele que é bastante ativo aí nas redes sociais e sofre uma patrulha em razão disso. E também sobre a soltura do José Dirceu, Álvaro Dias, que é pré-candidato presidencial pelo Podemos, escreveu no Twitter que a segunda turma do STF passou por cima do entendimento sobre a prisão após condenação em segunda instância. Lembrando que o Álvaro Dias, aliás é bom falar dele aqui, ele foi junto com o então senador Pedro Simon, o único senador que criticou duramente o Dias Toffoli na sabatina do Toffoli no Senado, lá em 2009. Quando o ministro do STF precisava responder as perguntas dos senadores para entrar justamente como membro do Supremo Tribunal Federal. O Álvaro Dias criticou duramente aquele que era o ex-advogado do PT, como a gente comentou nos blocos anteriores, não tinha passado em concursos públicos. Anos depois, o Álvaro Dias, que é do Paraná, apoiou a indicação do seu conterrâneo, Luiz Edson Fachin, atual relator da Lava Jato, que havia declarado voto e apoiado publicamente Dilma Rousseff na eleição de 2010. O que gerou a desconfiança de todo mundo, obviamente, porque se o Fachin já tinha se manifestado publicamente a favor de uma petista, a gente tinha toda a desconfiança e todo o motivo para criticar aquela indicação. Mas o Álvaro Dias bancou, era amigo dele, era conterrâneo dele e o Edson Fachin, de fato, pelo menos nessas questões relativas à corrupção, tem sido mais severo do que o trio libertador da segunda turma. E também o Eduardo Bolsonaro comentou no Twitter esse atropelo da segunda turma do STF, abre aspas para o Eduardo, enquanto os brasileiros curtem a Copa, o STF arregaça com o Brasil, alguém tem que parar o STF. Fecha o aspas aí. Augusto Nunes, a gente sempre cobra que pré-candidatos à presidência da República se posicionem, né? Pelo visto, até agora, só o Álvaro Dias se posicionou. Tem de se manifestar sobre isso, sim, tem de se manifestar sobre todos os casos que são julgados, casos importantes, tem de dizer se eles aprovam, aceitam a libertação do Zé Dirceu, tem de dizer o que pensam, o que pensam. Agora, se você está com o rabo preso do Supremo, aí você evita o comentário. É essa a dedução que pode ser feita por qualquer homem de bem diante do silêncio de homens proibidos de permanecer calados, porque são candidatos à presidência da República em campanha eleitoral. Aliás, eu não uso essa palavra pré-candidato, né? A campanha não... Claro que são candidatos, não existe pré-candidato. Você é candidato, você pode até não conseguir, né? Você é ter a sua candidatura encampada pelo partido e, portanto, deixa de sê-lo. Mas você é candidato à presidência, na medida em que você aspira a esse cargo. Então, tá. O que é que pensam os candidatos? O que é que eles acham? Quero saber de todos. Eles acham, por exemplo, que o Lula deve permanecer na cadeia ou não? Ainda continua aquela conversa fiada de não, queremos vencer? Não, o Lula deve ser derrotado nas urnas. Urna não é... Não é tribunal. Eleição não é tribunal, né? Pra julgar casos de polícia. É outra história. Agora, manifestem-se. E mais, tá na hora do povo também deixar muito claro que perdeu a paciência. Nós percebemos isso claramente por fatos isolados. O Gilmar Mendes não pode andar sossegado em Portugal, bem feito. Não pode viajar em aviões de carreira, bem feito. Faz por merecer. Agora, o sentimento de repulsa aos ministros tem de se corporificar, tem de se materializar nas ruas num determinado momento. Sabe? Também na internet, também nas redes sociais. Agora, tá na hora do povo começar a se manifestar nas ruas em torno de ideias e não só de nomes e personagens. Zé Maria Trindade. Você foi muito feliz, como sempre aqui, Augusto, ao dizer que o candidato está proibido de ficar em silêncio ou de se omitir. E eu tenho dito que a campanha eleitoral tem levado os candidatos a isso mesmo, a definir as suas posições e haverá cobrança, cobrança pesada sobre isso. Quem não falar, fica excluído do processo. Então, todos têm que vir ao público dizer o que pensam da decisão da segunda turma e o que se espera, porque outros julgamentos importantes acontecerão. Lembrando que todo o processo que passa pela primeira instância, ele chega um dia ou outro no Supremo Tribunal Federal. Então, se a segunda turma considerar, por exemplo, que a campanha eleitoral é uma espécie de céu, quando o recurso, mesmo que irregular, cair na doação de campanha, que aí está explicado, não é corrupção. Isso aí desmontaria metade da Lava Jato. A outra metade que tem que ser decidida pelo Supremo Tribunal Federal é sobre detalhes de investigação que podem cair, como já aconteceu em outros casos. Daí a grande preocupação, não só com a soltura agora de José de Seu, mas o que se espera dos julgamentos futuros que passaram pela primeira instância e pela justiça comum lá do juiz Sérgio Moro e a Lava Jato. Todo mundo chega no Supremo Tribunal Federal, evidentemente, se tiver dinheiro, se tiver advogados caros para chegar até aqui. Agora, sobre essa história aí de campanha e pré-campanha, a invenção da lei eleitoral, não há como ser chamado de candidato entre eles, né? A não ser a partir da convenção, porque é na convenção que o candidato se transforma em candidato oficial, e é a partir daí que ele pode efetivamente pedir voto. Pedir voto agora, Augusto, é cassação de mandato. Você acredita numa coisa dessa? Pois é, no Brasil eu acredito. Agora, Augusto e Zé Maria, já que eu li aqui uma notícia sobre o comentário que o Álvaro Dias havia dado numa rede social sobre essa série de decisões da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, para ser justo, eu entrei aqui na conta de Twitter dos demais principais candidatos. E aí eu vou pegar aqui as últimas tuitadas que eles deram. Então, Marina Silva está dando parabéns e feliz aniversário ao Gilberto Gil. Querido Gilberto Gil, receba um fraterno abraço pelo seu aniversário. Você que já cantou tantos abraços, merece os todos de volta. Esse é o comentário da Marina Silva duas horas atrás. Muito bom. Jair Bolsonaro está dizendo que o dia de hoje marca exatos 50 anos da morte do soldado Mário Cozel Filho, assassinado em um atentado com carro-bomba organizado pelo grupo comunista e terrorista Vanguarda Popular Revolucionária, do qual fazia parte Dilma Rousseff. O Geraldo Alckmin está dizendo, a equipe do Geraldo Alckmin postou na conta de Twitter oficial do ex-governador. Geraldo Alckmin anuncia agora, PSDB é o primeiro partido político do Brasil a homologar a destinação dos 30% do fundo eleitoral às mulheres. E o Ciro Gomes disse, toda solidariedade à minha querida amiga Manuela Dávila, uma das lideranças políticas mais extraordinárias desse país. Podem até tentar, mas não vão conseguir calar essa voz. Lembrando que a Manuela Dávila é pré-candidata, ou candidata, como prefere o Augusto Nunes, pelo PC do B e deu uma entrevista na TV ontem, então o Ciro Gomes a está exaltando. Quer dizer, nenhum desses outros pré-candidatos se posicionou a respeito das decisões da segunda turma. Algum comentário, Augusto? É lamentável, né? É lamentável. Só faltou aparecer algum candidato propondo a transformação de uma data qualquer, na data do dia do eleitor indecínio. O dia da Argentina. É, dia da Argentina. Pediu uma moção de aplausos ao Maradona, né? Como um símbolo do torcedor argentino. Então, com o que eles estão preocupados? Quer dizer, essa turma aí vive em outro mundo, outro universo. Quer dizer, a coisa desabando no poder judiciário. E eles ali mandando abraço para o Gilberto Gil, pedindo abraço. Como a Marina Silva. Tá aí. Depois a Marina Silva se queixa dos que criticam a sua omissão profissional. Olha, omissa profissional. Fala, Zé. O Augusto, apresentaram um projeto na Comissão de Cultura, querendo transformar em Dia Nacional do Forró o aniversário de Luiz Gonzaga. Aí o Gabeira chegou lá com aquela coerência dele, falou assim, mas pelo que eu sei, o Gonzagão era o rei do Baião, não era rei do forró. Vocês estão errados. Eles não sabiam. Maravilha. Foi um bom projeto. Maravilha.